Gente, estamos aqui naquela rodovia do Anel Viário e eu vim mostrar para vocês que... Olha o asfalto, gente. Olha a altura do calor. Olha aí. Gente, ainda a providência não foi tomada ainda sobre relação ao asfalto aqui. Olha. Eu pensei que tinha tirado até arrumado, porque eu vi uns dias atrás, né? Tinha uns homens trabalhando lá na frente, bem na frente. Eu pensei que já tinha arrumado aqui. O problema sério mesmo está aqui na rodatória no Pontal do Araguaia. É, gente. Aqui é um negócio que está sério, muito feio mesmo. Essa rodovia aqui, gente, está muito perigosa. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como está a pista aqui do Anel Viário. A rodatória, gente, ela está muito alta e... Aqui se uma carreta vir fazer a rodatória correndo, ela com certeza irá encapotar. E aqui os carros têm que passar o máximo cuidado, porque... Senão é estrada embaixo do carro. Ainda mais se for o carro baixo. Vou mostrar para vocês. É verdade. O negócio está feio, feio mesmo. Está feio com buraco no meio. Olha para vocês verem. Olha o tamanho do buraco. Olha só a fundura. A extensão, gente, disso aqui. Olha para vocês verem. Olha aqui. Daqui, olha, lá dá quase... Dá uns 70 centímetros da altura daqui, olha lá. Essa é a extensão do asfalto, certo? Olha aí. Gente, está muito perigoso mesmo. Olha só a extensão que tem isso aqui, gente. Carro baixo mesmo está arriscado até estragar os carros. Olha que situação que tem isso aqui. Olha aí. Essa é a situação. Gente, olha lá. Olha. Gente, está muito perigoso. E ainda não foi tomada as providências disso aqui. E aí? Não foi tomada as providências aqui ainda, gente. Olha aí para vocês verem. Olha aqui. Olha o caminhão aí vem. Olha para vocês verem. Olha só. Assunta só como que está o buraco aqui. Olha aí. Gente, olha lá. Olha o perigo que está. Fez eu? Olha lá. Essa é a situação que está o asfalto aqui, gente. Vamos ver o próximo caminhão que vai passar aqui agora. Vamos dar uma olhada. Está muito feio. Muito perigoso mesmo. Olha só as ribanceiras que estão aqui, gente. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Gente, essa é a situação da rodatória aqui do Pontal do Araguaia do Anel Viário. Tem que tomar providências, gente. Tem que tomar providências, gente. Agora já acabou a época da chuva e a situação continua do mesmo jeito. Olha aí. Olha a situação. Olha lá. Olha que situação que está aqui, gente. Providências não foi tomada providências ainda. Não foi tomada providências ainda. Olha aí. Olha que situação que está. Esse é o trevo do Anel Viário do Pontal do Araguaia. Olha as carretas que vêm. Olha que situação que está aqui. Crítica. Olha lá. Olha lá. Que situação que está, gente. Olha lá. Para vocês verem. O tanto que o carreteiro sofre. O carreteiro sofre. E nós depende deles, hein. Olha aí. Olha lá. Que situação, gente. Os carreteiros sofrem. Vai com Deus, Crítica. Olha aí. É isso aí, gente. Providências têm que ser tomadas. Olha aí. Está vergonha, senhor. Vergonha, senhor. É, está vergonha mesmo. Isso aqui está uma vergonha mesmo. Mostrando para vocês aqui. Passou o rapaílio gritando. Isso está uma vergonha. Está uma vergonha. Mas está uma vergonha mesmo. Olha aí. Que situação. Olha que situação que está isso aqui. Olha só. Olha só a ribanceira que está isso aqui. Olha que vocês veem. Olha aqui o buracão que está dentro aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha só que situação. gente tá crítica crítica mesmo, olha como é que tá isso a solta gente é isso aí gente vamos pro próximo vídeo né eu espero que providência seja tomada né, porque o caminhoneiro é o que mais sofre, o caminhoneiro sofre humilhação nas estradas, sofre humilhação quando o pneu rebenta, sofre humilhação quando passa dentro da cidade, que é claro pequeno xingando, essas bostas, esses caminhoneiros passando aqui, cercando, não sei o que, mas depende do caminhão, se o caminhão para o Brasil para, aquela vez que o caminhão fizeram que a greve parou, os caminhão acabou as gasolina, todo mundo ficou doido até eu, que não tinha nem como andar gente, os caminhoneiros merecem respeito, certo sem o caminhão, o Brasil para, olha aí de domingo, olha ele podia estar com a família dele ele tá na estrada, entendeu o caminhão ia até ralando, olha que situação crítica, olha pra vocês aí olha aí olha que situação mais crítica que tá olha aí olha aí olha os caminhoneiros sofrem, gente, sofrem olha lá, olha lá dentro do buraco o caminhão sofre estraga rebenta o pneu, quem vai pagar o prejuízo do carreteiro? olha lá olha lá, olha lá o buraco olha lá olha aí essa é a situação do carreteiro é uma vergonha é uma vergonha como o rapaz que griteu ali é uma vergonha mas é uma vergonha mesmo, gente olha lá porque ele paga o imposto aí os carros pequenos é o que mais sofre, gente é os carros pequenos porque o buraco, olha lá olha que situação rebenta a roda do carro estraga tudo os carros, gente aí provoca acidente porque esse aqui o cara vem correndo ele bate nesse beretona aqui olha esse trem aqui é lógico que ele vai sofrer um acidente como o carreteiro encapotou aqui a bela do assolto que está tudo quebrada é dos caminhões que tentaram desviar dos buracos não tem como tenta desviar mas o buraco está feio feio mesmo e providência não foi tomada fala que não tomou providência não toma arrumaram algum pedacinho aí mas não mexeu no principal que essa rodatória aqui está feia, muito feia faz muito tempo que ela está deste jeito nessa situação eu já fiz alguns vídeos e vou continuar mostrando vou sempre mostrar a situação que está a rodatória do anel viário só vou parar de mostrar quando eu desarrumar essa rodatória aí aí também quando arrumar eu vou mostrar gente, arrumou aí sim aí eu vou dar os parabéns para o prefeito para o governo que isso é obra do governo mas por enquanto o governo não ouviu nada de si não porque tem tempo que eu venho filmando aí e nada foi feito providência não foi tomada certo? não foi tomada providência e eu vou continuar filmando até arrumar isso aí porque os caminhoneiros não é obrigado que é sofrendo aí arrebentando pneu e perdendo levando prejuízo porque ele leva um prejuízo de um pneu quem é que vai pagar? né? mas se ele anda irregular atrasa algum o documento da carreta alguma coisa a polícia vem quer ferrar o cara certo? mas ninguém toma providência disso aí tem que tomar providência também porque não é só tirar da boca do bolso do carreteiro não entendeu? tem que olhar também do lado do carreteiro os carreteiros os caminhoneiros merecem respeito eles têm que ter respeito por eles eles não é obrigado que é sofrendo nas estradas o tempo todo até o domingo que ele podia estar com a família dele ele está na estrada entendeu? está na estrada é assim que é os carreteiros são os guerreiros da estrada é isso aí gente um abraço a todo mundo Antônio Augusto Lopes Quindan e vamos para o próximo vídeo ok? e vamos para o próximo vídeo